Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Olha aí, olha aí o hormônio problema aí, olha aí o hormônio problema O vídeo hoje aí gente é o seguinte Fiz um vídeo aí, eu fiz um vídeo E teve uma galera aí que não gostou, teve um amigo aí Por que eu resolvi fazer esse vídeo? O cara disse que a família dele toda, todinha, se desinscreveu do canal por causa desse vídeo Falei, oxe, o que é isso? É o que mesmo rapaz? É o que rapaz? É o que rapaz? É o que rapaz? E pra acabar de me arrebentar todo, o nome do cara é Isaías Falei, oxe, peraí, 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 não, vamos deixar Falei, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo, esse vou fazer um vídeo, não tem condição Não tem, não tem condição Aí eu vim aqui fazer esse vídeo pra, né, pedir desculpa Até pelo amor de Deus, até pelo amor de Deus Olha aí no meu oi Até pelo amor de Deus Desculpa, me perdoe Tá Deixa eu limpar a câmera aqui, que a câmera tá suja Então rapaz, eu falei, mas é o que mesmo, é porque assim, eu fiz, esse canal aqui é o seguinte É, esse canal aqui foi feito pra, pra mim contar minhas experiências, a minha vida aqui como desenhista Porque eu vivo, cara, de desenho, eu vivo Aí às vezes o cara que não vive de desenho, às vezes ele não entende alguma coisa que eu falo aqui no canal Tá E toda a minha experiência que eu tenho com o canal, com o desenho, eu conto aqui, eu falo E eu falo do meu jeito aqui, às vezes, por quê? Porque eu não sei falar com 10 mil pessoas, com 5 mil, com 6 mil pessoas, não sei falar Só sei falar com uma Né Aí eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, o canal tá crescendo e a gente tá aprendendo, entendeu Isso pra mim foi uma aprendizagem, como é que eu falo, foi uma aprendizagem Foi uma Entendeu? Foi uma aprendizagem pra mim, isso que aconteceu Porque aí eu já vou pensar bem, antes de fazer qualquer grafinha, qualquer coisa aqui no YouTube Eu vou ter que pensar duas vezes Eu vou aprender Enfim, eu fiz um vídeo contando a minha experiência aí, como está, né, o que tá acontecendo na minha atualidade Por mais que eu fiz um vídeo querendo colocar humor, querendo colocar brincadeira, querendo colocar graça Sem saber, tá Mas eu tentei colocar, né, um humor, alguma coisa com a situação que tá no momento que a gente tá enfrentando Mas o que eu quis passar naquele vídeo, na verdade, eu não menti, cara Eu falei a verdade, tá Se pra você não teve mudança, não tô justificando, tá Não tô justificando, se eu machuquei, machuquei, machuquei mesmo Se a pessoa reclamou porque não gostou Não adianta eu querer ficar, querer convencer você e tal Tô falando o que aconteceu na minha vida Foi verdade mesmo, não adianta eu querer me esconder, não adianta Em 2010, 2011, cara, 2011, 2010, independente de quem tava na presidência ou não, não importa E o que eu falei foi verdade, nessa época, nessa época, eu ganhei dinheiro, meu amigo, eu ganhei dinheiro Quem é vendedor, quem mexe com venda, quem tá sempre na ativa, trabalhando com venda, ele percebe as mudanças Não vai dizer que não adianta você querer esconder Agora, porque tinha A ou B no governo, não importa Eu quero dizer, o que eu quis passar naquele vídeo Que naquela época, quando eu brinquei, né Falei, quando era a Dilma, eu falei, foi a Lula, né Falei, a Lula Tava bom, cara Não sei pra você, mas pra mim tava bom Eu ganhei dinheiro, cara Eu saia pra rua pra trabalhar Eu saia pra vender meus desenhos As pessoas faziam, sabe As pessoas faziam um compromisso sem medo Chegava assim, eu quero fazer o quadro Hoje não, meu amigo Eu tô enfrentando isso, não sei você Se pra você tá tudo beleza Tá tudo normal Então dá graças a Deus por isso Mas pra mim não Pra mim as pessoas estão pensando duas vezes Antes de comprar uma fotografia Que é uma coisa que você tem várias opções na frente Vamos dizer assim, mais relevante O cara prefere comprar um clipe de carne, um exemplo Do que comprar um desenho Então ele vai pensar duas vezes Então ele só faz um desenho Não é fotografia Se ele tiver querendo presente de alguém Se ele tiver Perder um antes querido Quer fazer uma lembrança Então essas situações Que faz uma pessoa adquirir um retrato Mas ninguém Antigamente não As pessoas Nessa época que eu falei lá no vídeo Brincando As pessoas olhavam Achavam bonito O cara Fazia Na minha profissão Pelo amor de Deus Na minha profissão Beleza Hoje não Hoje tá fazendo retrato Tô fazendo retrato Não para Tô até com ali Vou mostrar só A palinha do começo dele ali Pra vocês Eu tô fazendo um desenho ali Pra um cliente do Rio de Janeiro O pessoal liga De todo o país Beleza Não posso mostrar muito Olha os cabelinhos dela Tá bom? Tá aí O início aí De um desenho aí Esse cabelo todinho Lá para vocês B Eu uso muito Lá para vocês B Gosto muito Lá para vocês B Esse cabelo Eu só vou usar Lá para vocês B Beleza Mas Eu quis fazer um comentário Falando pra você Que eu devo isso Para os inscritos Eu devo essa satisfação Aqui pra vocês Vocês não são meus amigos Amor de Deus Agora vai deixar Vai deixar a amizade Vai desinscrever no canal Por causa daquele vídeo Eu tenho problema Eu vou excluir o vídeo Você quer que eu exclua o vídeo? Eu excluo o vídeo Tá? Mas chama a sua família Coloca ela para assistir esse vídeo Manda olhar dentro do meu olho aqui Família Agora tem um problema Você pegou pesado Você pegou pesado Porque assim Quando a pessoa vai comentar Quando você faz qualquer erro Aqui no YouTube É assim Quando você comete um erro Cara Você comete um erro Mesmo pra você não seja Mas pra aquela pessoa For um erro A pessoa não chega aqui Ô meu amigo Eu não gostei do que você falou Assim, assim, assim Não, meu amigo Eu vou te matar Eu vou te matar Sua delícia de merda Sua delícia de merda Eu vou te matar Então é isso As pessoas já chegam Já chegam Lili As pessoas As pessoas já chegam Meu amigo Lili 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 Arrebentando Agora ele falou duas coisas Comigo aí no comentário Eu excluí o comentário Ele falou duas coisas Pra mim Que ele acertou Acertou em cheio Acertou Por mais que foi pesado Mas acertou Primeiro Ele falou que eu sou pobre Acertou Falou que eu sou Tapado Acertou também Por quê? Cara Nessa área de política Nessa área de política Eu vou falar aqui pra você Eu sou tapado Eu sou ignorante Nessa área Tu não tem ideia Tu não tem ideia Cara Por quê? Porque eu vou fazer 40 anos Ano que vem tem 40 anos Toda eleição que eu vejo É a mesma coisa Não tem diferença Chega um cara aí E fala Aquele mesmo único É bonito E você Acaba Convencendo Eu ia ver meus pais Aquela coisa Meu pai Que Deus já levou Minha mãe também Eles tem aquela Sabe O cara se apega O cara se apega Com a conversa do cara Todo dia ali O cara assistindo o cara Na televisão Aquela coisa toda Aqueles projetos bonitos E a gente fica doido Isso aí é fato Aí quando chega na época Quando o cara Começa Entra lá Aí é a mesma coisa Entendeu? Aí não tem Aí o cara Que prazer Tem meu amigo Que prazer Me dá De ficar Querer Entrar a fundo Nesse negócio Não tem como Eu querer Me incentivo Não tem um incentivo Dizer assim Eu quero saber A fundo Sobre Política Não tem Não dá nem gosto Vamos dizer assim Não dá nem gosto Tá? Por quê? Porque eu só vejo A mesma coisa Eu não vejo Ninguém dá o sangue Ninguém dá o sangue Ninguém dá raça Ninguém Ninguém dá o sangue Por esse país Porque eu só vejo Ninguém aí Se preocupar Com si Com sua família Tá? Então eu vou parar por aqui Eu não sei Essa área eu não entendo Então se já que eu não entendo Então eu não vou falar Nada aqui Pra ninguém ficar com raiva Ah esquerdista Ah direitista Eu sei lá o que é isso Meu amigo Se é direita Se é esquerda Se é PT Eu não sei nada Eu não quero nem saber disso Eu sou um cidadão Eu sou um ser humano Eu quero Entendeu? Eu quero Desejo o bem pra esse país Desejo o bem pra você também Tá? E por isso que eu vim fazer esse vídeo Eu vim fazer esse vídeo Por causa de você Por causa de você Tá? Então eu dependo Eu dependo de você Pra esse canal Pra esse canal crescer Entendeu? Da sua família Jamais Meu Deus do céu Eu quero uma família Saber Que uma família Todinha tá com raiva de mim Você tá louco rapaz? Jamais Então Vamos supor Foda Mas se ela é com a 10 lá Vamos botar que ela tem 10 pessoas Não Vamos botar 5 Porque hoje nós estamos nessa época Ninguém faz mais fim não 5 Vamos botar que tem 5 pessoas lá Já pensou? 5 oração 5 oração 5 reza 5 oração A meu favor Eu vou perder Você tá maluco? Então esse é o vídeo Beleza? É um vídeo de De pedir desculpa Tá? Você me perdoe É... Pelo que eu falei no vídeo Não sei Qual foi a interpretação Tentei fazer uma brincadeira E acabou que aconteceu isso aí Então me desculpe Beleza? E os inscritos aí no canal As pessoas que estão ligadas aí no canal Cara Vai vir um vídeo de aula legal aí Tá? O canal tá crescendo As pessoas estão Tão bem animadas aí Então é sinal que Que nós vamos crescer Na paz Vamos crescer na paz Nada de Nada de treta aqui Nada de essas coisas aí Tá bom? Eu fiquei assim Muito triste Mas por outro lado Eu fiquei contente Porque eu percebi assim Que Que realmente As pessoas levam a sério O que é dito aqui É um Isso aí pra mim É pra eu ficar esperto Ficar esperto Porque eu tô vendo Que as pessoas levam realmente A sério O que sai aqui Esse canal Então É Isso pra mim Foi um Uma aprendizagem Tá bom? Espero aí que Que eu não vou mais Deixar de gay De gay triste Tá bebezão? Ficar com raiva de bi Tá bom? Um beijo Um abraço